Sabe, eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Passada com minhas meias, três, quatro Rezando baixo pelos cantos Você uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde Bobeira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Toma o meu pileque Toma o meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu e não conheço a verdade Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Pois sou criança e não conheço a verdade Sou poeta e não aprendi a amar Sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus sem-medos e planos secretos Só há pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me enganar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maluco Onde está você agora? As vezes no silêncio da noite Eu fico aqui sonhando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dom É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos secretos Só há pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me enganar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Agora Ou você me engana ou não está maluco Onde está você agora? Recentemente posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte Eu tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso morrer No ano passado Eu tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu morro Mas esse ano eu não morro Mas esse ano eu não morro Eu não morro Eu não morro Eu tenho sangrado demais Mas esse ano eu não morro Mas esse ano eu não morro 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 Mas esse ano eu morro Eu não morro Mas esse ano eu morro Eu não morro Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Você tem medo de chuva, você não é nem de papel Nem muito menos feito de açúcar, tão algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Nem muito menos feito de açúcar Tão algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais Para nunca mais Para nunca mais Amém. Amém. Não quero lembrar, eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar, eu minto também Ei, sei Ei, sei Feche a porta do seu quarto Porque se toca o telefone, pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe da união Eu, 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 eu